Olá, senhores ouvintes, a marcha de ar frio continua avançando pelo centro do Brasil e também pela região sudeste. Podemos ver aqui nesse mapa de temperatura, toda essa marcha em azul, onde está dividindo o ar frio e o ar quente mais ao norte. Então, previsto que as temperaturas mínimas cheguem 9 graus em Belo Horizonte, 10 graus em Brasília, 10 graus em Goiânia, 11 graus em Cuiabá e 11 graus em São Paulo e 14 graus no Rio de Janeiro, ainda indo até o final de semana. Por outro lado, a gente ainda tem também a persistência do ciclone que está na costa do Paraná e na costa de São Paulo, que vai pegar também a costa do Rio de Janeiro, causando ventos fortes também de hoje até amanhã, ventos na faixa de 80, até podendo chegar até 100 km por hora também no litoral entre São Paulo, Rio de Janeiro e também a costa do Paraná. Legenda Adriana Zanotto